Bom dia galera, terça-feira, então vamos pro rolê, dia de trabalho véi, moro aí no banco fazer um saque, levar um dia pra minha namorada que ela tá precisando pra pagar um médico, e a gente vai daqui a pouquinho levar a moto pro conserto, lá em Ribeirão, a bateria tá esgotando da moto, eu acho que eu tenho certeza que deve ser o farol traseiro que tá com mau contato, fica piscando o fiozinho ali, quando mexe, vamos torcer pra que não seja nada tão grave, e só que seja isso. Final de semana não teve rolê, a gente foi na casa do Marcelo, assistir a corrida, gravei alguns vídeos, mas tem que fazer umas edição antes, tava muito inspirado, né? E é isso aí, sem que editar eu jogo lá no YouTube. Recebi uns comentários lá, chatos pra caralho. Fã do Alan, teve um vídeo de mim, ó lá que eu falei, salve, salve, é, não me quer, nem lembro, ó, falei tanto na empolgação do escapamento, bom dia, boa tarde, boa noite, é isso aí mesmo. E aí os cara meio que, show ruim. Ó, e aí o cara falou que o meu canal, por isso que não cresce, que eu sou invejoso, eu não tô nem aí, véi, canal cresceu não, não depende disso, isso aqui é só meu lazer, meu passatempo. Entendeu? Não depende disso aqui, eu tenho meu serviço, cara. Agora esses caras que ficam falando que também não dependem, isso aí é mentira, fica tarde de fã, eu não tenho fã, eu tenho amigos, tá? Eu não quero ser fã, eu não sou nenhum artista, eu não sou nenhum... não sou ninguém. Eu sou igual você aí que tá do outro lado assistindo. Só isso, nada mais. Então, dane-se. E aí E aí E aí É isso aí, vamos parar por aqui. E aí